O que você gosta de violão? Demais! Tem esse vídeo, né? Só esse baixo que eu acho que tinha que ter o... Mas você também tocando e cantando no violão é style! Super Itamaro! Não dá pra fazer uma sem clique, né? Teus olhos na minha cara! Essa é uma faixa bônus pra você que tá ouvindo o Índico Borboleta New. Essa sou eu que to tocando. Legal isso! E se chama Mel. Nasceu lá no final do disco. E eu não podia deixar de colocar ela. Porque eu acho que ela faz sentido. Mel. Eu vou te falar que tá lindo o som. Teus olhos na minha cara. Parecem me ver bem mais que eu. Fico boba, sem graça. Preferia tá pelada contigo no breu. Sonhando... Sonhando acordado. Sonhando acordado. A noite é mel. Tem mais de um ano que eu não toco numa boca de céu. Vagem. Teus olhos na minha cara. Hoje em! E eu... Eu, eu fui só. Mãe manteiga. Tinho. E eu, 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 eu. Eu, eu, eu vou te ouvir. Gente, eu, eu. Toca de céu. Falo na tua orelha, saboreando mais um palavrão Safa, sacana, festa de arromba com teu pijama no chão Boba, não mais tá fácil Pintar o set nessa tela de ouro Melada, se acabou Melada, se acabou Teus olhos na minha cara Parecem me ver bem mais que eu, fico boba Sem graça, preferia tá pelada contigo no breu Sonhando acordada a noite é mel Tem mais de um ano que eu não toco numa boca de selvagem Falo na tua orelha, saboreando mais um palavrão Safa, sacana, festa de arromba com teu pijama no chão Boba, não mais tá fácil, tá fácil Pintar o set nessa tela de ouro Melada, se acabou Melada, se acabou Melada, se acabou Dei uma desafinada Melada, se acabou